A gente está vendo e falando de mais um feminicídio e já falamos algumas vezes aqui sobre como o feminicídio muitas vezes ele vem depois de uma sequência de outras violências, de violências anteriores e aqui está um retrato exatamente disso, de quantas vezes essa mulher sofreu e relatou, denunciou essas violências. Então é importante que a gente fique de olho, que a gente denuncie, mas mais do que isso que a gente acompanha esses casos, a violência psicológica de hoje, a violência patrimonial de hoje, a violência sexual de hoje pode ser o feminicídio de amanhã. A gente vai falar mais sobre esse assunto, em especial sobre medidas protetivas, com a doutora Cristine Costa, que é titular da primeira delegacia da mulher e está conosco com a gente, não exatamente para falar sobre essa investigação, essa investigação corre em outro degrau, mas a gente quer falar aproveitando esse caso, porque é sempre uma oportunidade, ainda que com histórias muito trágicas, para que a gente explique, oriente, ajude mulheres que se sentem silenciadas, inclusive com medo de falar ou de denunciar os seus agressores. Doutora, muito obrigada por nos atender aqui na Band News FM, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, quero dizer que eu sou fã do programa, sempre que posso assisto, então é um prazer estar aqui com vocês. Mas, infelizmente, a notícia que vocês deram antes não é uma boa notícia, mas a gente está aqui para ajudar e para esclarecer. Muito obrigada, doutora. Vamos começar falando da medida protetiva, orientações para a medida protetiva. Houve uma mudança na lei recente, e aí eu queria entender da senhora, a autoridade policial, ela não pode conceder essa medida protetiva, independentemente do desejo da vítima, e em que condições essa medida protetiva pode ser concedida à vítima? Olha, a medida protetiva, ela é sempre requerida pela autoridade policial, nunca é dada pela autoridade policial. A análise da medida protetiva, ela é feita pelo Poder Judiciário, nas comarcas que existem varas especializadas, pelas varas de juizado especializado em violência doméstica. Então, cabe à autoridade policial, diante do relato da vítima, e a partir da solicitação da vítima, requerer essas medidas protetivas, que são encaminhadas para análise do Poder Judiciário. Então, esse é o papel do delegado de polícia com relação à medida protetiva. Ele tem que oferecer essa medida protetiva para a vítima, isso a gente fala muito nos plantões. A senhora quer medida protetiva? Não, vamos falar mais, vamos dizer para ela como a medida protetiva é importante, como um pedaço de papel pode salvar a vida dela. Então, quais são as medidas protetivas que são oferecidas a ela? Depois desses esclarecimentos, cabe à mulher decidir se ela quer requerer as medidas protetivas ou não. Doutora, acho que a gente pode falar um pouco mais, mas isso é uma sobre medida protetiva. Mas só voltando aqui para os números, porque assim, tem sido muito frequente noticiar feminicídio. O ano passado era um caso atrás do outro. Teve recorde, né? Eu fui levantar aqui o número, 221 mortes de mulheres em 2023, nesses casos de feminicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública. É possível elencar os fatores que levaram a esse dado recorde, né? Triste recorde, infelizmente? Olha, a gente discute muito isso, internamente, inclusive. Por que a gente tem o aumento do número de feminicídios? Nunca é um fator isolado, ainda mais numa sociedade como a nossa, né? Com tantas questões sociais, nunca é um fator isolado. O que eu posso te dizer é que a gente sempre teve uma taxa de feminicídio muito além do desejado. Isso em todos os locais do país. Mas antes, na polícia, falo com experiência própria. A gente não tinha essa nomenclatura do feminicídio. A gente acabava colocando o homicídio quando chegava um caso de mulher vítima fatal. Não se tinha um olhar de gênero para aquela situação. Hoje, já existe esse olhar de gênero. Então, muitos casos que eram classificados como homicídio, hoje, a gente já, no primeiro momento, quando chega no plantão policial, já se tem esse olhar de gênero e já se coloca a natureza do feminicídio. Isso faz toda a diferença para a investigação. Então, a gente trabalha também com essa questão de uma subnotificação dos casos, que a princípio eram colocados como homicídio e hoje já são de imediato e classificados como feminicídio. Agora, o aumento, a gente tem o empoderamento feminino, incomoda muito os homens. Eu não sei de maiores detalhes e peculiaridades desse caso recente em Tupã que vocês noticiaram. Mas você vê que quando a mulher começa a ter uma atitude, ela sai de casa, ela rompe aquele vínculo com o agressor, um vínculo de agressividade que já se arrasta por anos, isso gera uma indignação muito grande no agressor. Então, a gente vê que o próprio movimento da mulher, pela independência dela, também gera uma reação contrária. Isso a gente percebeu no estudo do Anuário de Violência de Segurança Pública, que trouxe esses dados no ano passado. Doutora, eu fiquei intrigado aqui com uma questão que chegou pelo ouvinte, o Rodrigo Matos, de Cotia. Porque tem a medida protetiva. Ah, o cara não pode chegar perto da mulher. A medida protetiva teria salvo a vida dessa mulher? Nossa, vários ouvintes escreveram isso mais cedo. Megalho, quanto um papel de fato protege a mulher. Será que ele respeitaria essa medida protetiva? Um assassino? Pois é. Acho que não. E a impossibilidade de acompanhamento desse cara. O que é possível, né? Quem faz, quem acompanha. Pois é. Você tem que ter um mínimo de razoabilidade, né? Para que a pessoa respeite essa decisão. Seria viável, por exemplo, algo como uma tornozeleira eletrônica numa pessoa que apitasse se ela chegasse a menos de 500, 200, 300 metros da mulher? Para que ela fosse pelo menos alertada de que a pessoa está próxima? Isso é tecnicamente viável? Olha, a gente já tem... Quando a gente fala em medida protetiva, realmente, a gente sempre fala que... Eu falo assim, a medida protetiva, ela funciona no atacado? Funciona. Muito. Há um estudo recente do Ministério Público que a maioria esmagadora das mulheres que foram vitimadas ou tiveram sua vida ceifada ou na tentativa do feminicídio não tinham nenhum registro policial e não tinham medida protetiva. Então, ao contrário, sem a sua medida protetiva, ela efetivamente salva vidas. Mas salva vidas, às vezes, é o que eu falei, no atacado. Um caso ou outro, por exemplo, se essa pessoa tem como meta de vida matar aquela mulher. Fica muito difícil esses casos. É muito difícil controlar um assassino, um psicopata, uma pessoa desse nível de periculosidade. Mas, no geral, a medida protetiva, ela salva realmente vidas. Ainda mais quando a mulher, ela denuncia no início da agressão, no primeiro estágio da agressão. Quando a gente ainda está tratando de violência, de palavras ofensivas, ameaças. Nesse momento, se ela pede uma medida protetiva e esse autor é afastado dela, do convívio dela, a gente tende a ter muito sucesso nessa medida protetiva. Então, esses fatores são importantes. Comunicar logo de início o primeiro fator, o primeiro indício de violência, ela pode comunicar e ela já pode pedir a medida protetiva. Mesmo com uma injúria, um xingamento, já é o início de uma escalada, de uma empreitada criminosa. Então, isso é muito importante para o sucesso da protetiva. Com relação a tornozeleira eletrônica, isso já é uma realidade no estado de São Paulo. Os presos, quando eles são apresentados nas audiências de custódia, cabe ao juiz avaliar a necessidade de tornozeleiras eletrônicas, que são fiscalizadas pelo POPOM, pela polícia militar. Então, toda vez que ele chega perto dessa mulher e descumpre a medida, estando com tornozeleira, o COPOM recebe essa comunicação e ele é apresentado no plantão policial. E aí você tem o descumprimento de uma medida protetiva que gera uma prisão em flagrante. Então, isso já é uma realidade. A gente também tem o botão do pânico, que essa mulher, quando ela recebe essa medida protetiva, ela baixa um dispositivo no celular dela, e se ela estiver numa situação de risco, ela pode pedir ajuda. Aí, dependendo da cidade, a polícia militar ou a guarda civil metropolitana, através do programa Guardia Maria da Penha, vai ao socorro dessa mulher. A gente precisa levar em consideração, não é, doutora, as diferenças que há de cidade para cidade. Em termos até de estrutura de atendimento dessa mulher. E aí eu queria entrar no assunto das delegacias da mulher. A diferença que faz, eu já li alguns estudos e números muito impressionantes sobre como aqueles municípios que têm a delegacia da mulher, têm uma redução nos casos de feministas. Você pode até ter um aumento nos números de denúncia, porque a mulher se sente mais à vontade, mas ela se sente mais segura para ir até lá. E isso inibiu. A mulher se sente mais protegida e o resultado na ponta é que isso sim inibe o fato de haver uma delegacia da mulher. Mas são poucas ainda se você considera o tamanho do estado de São Paulo. O papel da delegacia da mulher, por que ele é tão importante para que as mulheres façam essas denúncias e se sintam acolhidas e protegidas? É exatamente isso que você falou. A delegacia da mulher é uma política pública que veio com a lei Maria da Penha. Nós já tínhamos a delegacia da mulher no estado de São Paulo, ele é pioneiro. A primeira delegacia da mulher do Brasil é a primeira DDM que eu sou titular. E com muito orgulho, porque foi a primeira unidade no Brasil voltada exclusivamente para o atendimento da mulher. E depois você teve a implementação de outras pelo Brasil afora, com relação à previsão da lei Maria da Penha. A delegacia da mulher é muito importante justamente pelo que você falou, é o acolhimento. A gente acolhe, essa é a nossa função, além da parte de investigativa, porque somos, na essência, uma delegacia de polícia, o nosso papel é de acolher essa mulher. E não só a mulher, acolher a família dessa mulher. Porque essa mulher, ela não chega sozinha, ela chega com crianças em ter idade, ela chega às vezes com a mãe, com o pai, com a tia, com uma família que está sofrendo junto com ela. Então, o nosso papel é acolher e informar essa mulher dos direitos dela, para que ela possa, sim, romper esse ciclo de violência. Então, é óbvio que o nosso acolhimento é muito mais especializado do que um distrito. O distrito vai fazer a protetiva, vai fazer o encaminhamento, vai registrar o boletim, sim. Mas cabe a nós uma especializada, todo o acolhimento e informação para essa mulher poder romper esse ciclo de violência. Nós temos 141, se eu não me engano, delegacias da mulher no estado de São Paulo. Todas têm funcionamento ininterrupto, mas também temos a delegacia da mulher online, que foi implementada na pandemia, é um divisor de águas, porque a mulher, ela pode fazer o registro com pessoas especializadas no atendimento à violência contra a mulher, violência doméstica, na casa dela, através de um aplicativo, no celular, no computador, ela pode fazer essa comunicação, e ela pode, inclusive, requerer as medidas protetivas. Um trabalho de educação também seria fundamental, para explicar para as meninas, o que é a violência, como é que ela começa, né, doutora? Sim, a gente tem um anuário de segurança pública de 2023, que a gente estuda muito, que está em números muito importantes para a gente, como segurança pública, como delegacia da mulher. E ele mostra um aumento da violência com relação às meninas. Então, o que a gente vê é que, cada vez mais cedo, essas meninas começam a ser vítimas de violência. Não só crimes voltados à violência doméstica, mas como crimes sexuais também, que é uma violência de gênero. Então, a gente entende que a educação dessas meninas nas escolas, levar essas meninas a terem olhos também para a importância de sua autopreservação, de se cuidar, de saber que ela entrou no relacionamento abusivo. A gente vê meninas na delegacia que nos procuram de 14, 15, 16 anos, que já estão em relacionamentos abusivos. Então, é importante educar essa nova geração. Muito bem. Doutora Cristine Costa, titular da primeira delegacia da mulher, nos ajudando aqui no entendimento desse assunto, ajudando mulheres, trazendo orientações, trazendo informação acima de tudo. Informação pode salvar a vida. E nessa área também. Então, você, mulher, pode e deve se sentir encorajada a falar sobre isso, a procurar ajuda. E se você viu alguém que está sofrendo com violência, pode ajudar, pode apoiar, pode orientar essa mulher. Quando a gente tem informação, a gente também, ela serve para a gente, mas serve para o nosso entorno, para a educação de meninas, para que a gente apoie outras mulheres e que elas não se sintam acuadas no momento de violência. é importante falar sobre essas violências de todos os dias, para que a gente evite, como eu falei no comecinho, o próximo feminicídio. Doutora, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.